O Grupo Sons em parceria com a Metro 4 Incorporadora traz pra você um sucesso aqui na cidade de Piracicaba que é o Spot Piracicaba, um empreendimento incrível. Porque é o seguinte, você que é médico, dentista, executivo, essas pessoas geralmente gastam, trabalham aqui na cidade, moram fora, geralmente gastam muito com hotel, flat, pra ficar aqui na cidade durante a semana e ir embora no final de semana. Gente, não precisa disso não, porque o que você gasta com isso, você paga no seu apartamento. E ele está aqui, que é esse empreendimento que a gente está mostrando pra você, que é maravilhoso, tamanho incrível, né? São 65 metros quadrados, né? Ele tem um dormitório construído e tem praticamente uma sala muito grande. E no futuro, se a pessoa quiser, ela pode fazer com dois dormitórios. Isso que é bacana, gente. Então assim, pra você que hoje trabalha aqui na cidade, mora fora, precisa de um lugar pra morar, ele é perfeito pra você. E pra você que no futuro quer ampliar pra dois dormitórios, você pode fazer isso. Ou seja, é tudo que você precisa. E o que eu falo pra você, venha conhecer, pra você escolher o seu, mesmo porque você não vai pagar nada agora, né, Wagner? Agora é só o cadastramento, escolha a unidade. Pagamento só a partir de setembro. E além de todos esses benefícios, ainda tem mais um que eu tenho que te falar. São duas vagas de garagem. Porque hoje o grande problema, são dois problemas que a gente tem hoje com apartamento. Tamanho, esse aqui é excelente, 65 metros quadrados. E vaga de garagem, que são duas. Então aproveite, gente. Olha, é uma ótima oportunidade pra você. Contatos com o Grupo Souza? 30, 42, 48, 46. Aproveite, é uma ótima oportunidade. Aproveite.